Akashi! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai ser descontado do seu salário! Tenso, e eu já recebo uma merreca. Aí, gurizada! Tenho que fazer uns relatórios da missão. Depois eu mando um salve. Vão treinando enquanto isso. Eu tô indo nessa, então. Cada segundo parado é um mau investimento. Preciso ficar forte pra matar um certo alguém. Qual é, Sasuke? Deixa de ser emo, bora treinar junto. Aposto que aprendemos muita coisa nesse mês. Bora fazer a transmissão de habilidades. Fala sério, Sakura. Se eu tiver que te acompanhar, vou ter que ir de ré. Na última missão, tu só ficou parada que nem um cone. Cala a boca, Sasuke! Só fala merda! Koroi, o relatório vai esperar. Vai rolar briga. Na última missão, eu fiquei protegendo o velho. Que, olha só, era o objetivo da missão. Olha só a lógica básica. Boa, Sakura! Disse tudo, princesa! Eu estava lutando contra o inimigo que queria matar o velho.